Sozinho, ele fala normalmente, vai ser da hora, calma, vai dar uma deitadinha, essa porta é segura, é segura, é segura, confia, você grita? Eu grito pra caralho, eu não me aguento não, meu coração já tá como aqui, eu tô nervosa, menina, vai lá, vai já já, vai lá, 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 vai lá. Eu achei que não ia ter que ir lá. Mas é depressão no ouvido. Ai, não acaba nunca. Essas caidinhas do caralho, né? Ai, meu coração. Ai, amor, você pode descer, já. Ai, eu odeio que você se rebolou no círculo. Ai, dessa vez foi diferente, viu? Eu achei que não ia descer, não. Nem desceu virado tão pra baixo, assim, né? A última vez que eu fui com meu namorado, desceu olhando pra baixo, assim, gigante. Eu pra ele, amor, abre o olho. Ele não abriu olho uma vez. É muito rápido. Mas é da hora, né? Ai, tô. Ai. Tchau, 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 tchau.